Hey censuradas! Hoje eu vou falar de tudo sobre nós. Esta é uma história que tem cerca de 15 anos, então assim, é bastante coisa, começa desde a época do colégio, na adolescência, envolve muitos altos e baixos. Além disso, tem algumas coincidências, no mínimo, esquisitas. Então, se você quiser saber tudo sobre nós, já deixa o seu like agora no início e fica comigo até o final, hein? Vai que essa história de amor termina na sua casa. Este romance é dedicado aos amores correspondidos não vividos. Muitos anos atrás, quando eu ainda estava ali no meio da escola, eu tive um namoradinho chamado Rodrigo, que também era meu melhor amigo. Assim, na verdade, nunca rolou nada sério entre a gente, mas é aquela coisa, né? Quem nunca teve um namorinho de pré-adolescência? Mais ou menos na mesma época, eu descobri que eu gostava de meninas. E algum tempo depois, eu fiquei apaixonada por uma menina que se chamava Mari, com quem eu até namorei por alguns meses. Tudo isso aqui faz parte da minha história pessoal. Só que, recentemente, eu conheci a Cris. E uma coisa muito louca aconteceu. Eu descobri que ela escreveu uma história sobre Vicky, Mari e Rodrigo, sem nem me conhecer, sem saber do meu passado, nem nada. E a gente ficou muito de cara com essa semelhança que o livro dela tinha com a minha história. Parecia até que ela tinha, sei lá, estoqueado minha adolescência. Então, ela me mandou esse livro, que se chama Tudo Sobre Nós, e eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Logo no comecinho, ele dá muita nostalgia da adolescência. É um sentimento muito gostoso e conta pra gente como que tudo começou. Bom, Vicky é uma eterna romântica, que ama a ideia de estar apaixonada e sonha com um dia formar sua própria família tradicional brasileira. Ela é viciada em relacionamentos e, mesmo depois de dois anos do término do seu primeiro namoro, ela continua louquinha por Rodrigo, o garoto responsável pela sua estreia no mundo das decepções amorosas. Já Mari é uma desbravadora do mundo cheia de marra. Ela preza pela sua liberdade e fica enjoada só de pensar em romance. Do tipo que revira os olhos diante dos clichês das paixões. E é completamente fiel à sua necessidade de se sentir livre, sem raízes e de coração aberto pro mundo. Ela ama viajar e captura momentos de tirar o fôlego com a sua câmera. Claramente, elas são duas garotas com personalidades totalmente opostas, né? Vicky e Mari são como peças contrárias, mas que se encaixam. Enquanto uma tenta a todo custo esconder quem é, a outra vive anos e anos sem nem se importar em se descobrir. Sabe quando você olha pra alguém e tudo naquela pessoa grita, não se aproxime? Mas, ironicamente, o que você mais tem vontade de fazer é chegar mais perto? Pois é, essa atração instantânea que uma sentiu pela outra logo se transforma em uma amizade intensa e verdadeira. Só que, às vezes, o amor tá bem ali, na nossa frente. E nem adianta abrir os olhos pra descobrir quem é, porque o que a gente precisa abrir mesmo é a cabeça. E assim, duas amigas vão descobrir juntas o verdadeiro amor. Mas, apesar de vermos bastante flashbacks de quando as meninas se conheceram, essa história só vai começar mesmo nove anos à frente, quando Vicky e Mari já estão vivendo sua vida adulta. Uma coisa que eu acho que vocês vão adorar é que os capítulos desse livro são bem curtinhos. E cada um deles começa com uma frase que as meninas acabaram de postar no seu perfil de MSN. Isso pra quem é do meu tempo, né? Porque pra quem é mais novinha não deve nem imaginar do que se trata. Mas é tipo um WhatsApp de computador. Bom, mas aí essa frase representa o estado de espírito de cada uma durante aquele capítulo, né? É uma frase que vai nortear o capítulo. E muitas vezes é algo que uma gostaria de dizer pra outra. Então, às vezes eu terminava um capítulo, né? E mesmo que eu não fosse mais ler nada naquele dia, eu dava uma espiradinha ali no próximo estado só pra ter uma ideia do que estavas por esperar. Outro ponto muito importante é que uma das protagonistas, a Mari, é negra. E eu sei que esse é um fator que as meninas sentem muita falta na hora de procurar, né? Romances LGBT. Pra completar, a maior parte da narrativa se passa no Nordeste. Mais precisamente, em Fortaleza. Eu não quero dar muitos spoilers, então o que eu posso dizer pra vocês é que esse romance está cheio de promessas, de desejos reprimidos, de confusão de pensamentos, mudanças, reviravoltas inesperadas, momentos muito fofos entre elas, coisas que são só delas, muitas descobertas e muitas certezas que serão duramente abaladas. Agora me conta aí nos comentários, você acredita em Alma Gêmea? Bom, pra levar tudo sobre nós pra sua casa e devorar essa leitura, é só clicar nos links que eu deixei aqui embaixo na descrição. Por hoje eu vou ficar por aqui, eu espero que vocês tenham curtido a dica literária do dia. Não esquece de deixar o seu like. Pra receber todos os vídeos que eu trago pra cá, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque são três vídeos semanais, galera. É muito conteúdo queer. Se você não se inscrever, não ativar o sininho, vai acabar perdendo muita coisa legal. Então fica ligada, toda segunda, quarta e sexta, às 21h, tem vídeo novo sem falta. Além disso, eu também posto vídeos semanais lá no meu Instagram pessoal, que é esse que tá aqui na tela. Mais precisamente lá no meu GTV. Inclusive, as dicas que eu dou lá são diferentes das dicas que eu dou aqui. Então se você segue lá, só lá, ou segue só aqui, vai acabar pegando só metade das dicas, né? Então já corre pra me seguir por lá, tá bom? Um beijo e até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho